soneto xxvii de sonetos de luís vaz de camões poemas filosóficos esta gravação libri vox está no domínio público xxvii grão tempo há já que soube da ventura de luís vaz de camões grão tempo há já que soube da ventura a vida que me tinha destinada que a longa experiência da passada me dava claro indício da futura amor fero cruel fortuna dura bem tendes vossa força experimentada assolai destruí não fique nada vingai-vos desta vida que ainda dura soube amor da ventura que não a tinha e porque mais sentisse a falta dela de imagens impossíveis me mantinha mas vós senhora pois que minha estrela não foi melhor vivei nesta alma minha que não tem a fortuna poder nela fim do poema o